Eu não viste momentos dinâmicas lá dentro, nada? Não, não, não. A gente mostra, mostramos-te um bocadinho. Mas temos, vamos ver isso. Temos, mas pôr que sim, não é? Olá a todos, o meu nome é Nuno Graciano, também conhecido por tio Careca. Que bem-vindo! De casa! Bem-vindo, 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 bem-vindo. Bem-vindo, tudo assim. Obrigado. Muito rico, Nuno. Obrigado, por teres vindo aqui, técnico. De nada. Muito bem, Nuno. Parabéns ao novo presidente da casa. O que é isso? Esta palestra está... Sempre a dormir, a dormir, a dormir. Oh, Nuno, dormir em casa. Oh, Nuno, dormir em casa. Não, não facilite, não poderia dormir. Dormir, dormir em casa. Está a salar. Acabou de conquistar uma imunidade. Parabéns! Estes o melhor pai do mundo. Estes o melhor do mundo. Dias, dias do pai, love you, bichinho. Estou aqui num mixed feelings. Adoraria saber explicar o que é que estou a sentir, mas não sei muito bem. Não sei muito bem. Isso só mostrava o marco do tergentino. Não sei se algum dia voltarei a fazer televisão. E isso frustra-me imenso. Deixa-me muito frustrado. Deixa-me muito triste. E eu todos os dias acordo um bocadinho triste porque não estava a fazer televisão. A televisão é um meio muito bonito, com tudo o que tem de menos bonito. E eu sei, quem o faz com paixão, como o Nuno sempre fez, as saudades podem ser imensas. E não ver a luzinha da câmera ligada à frente pode ser, de facto, muito desmotivador. Mas não tem que o ser, Nuno. E há uma coisa que o Nuno pode nunca deixar que lhe aconteça. É que isso o faça ficar triste. Não é para isto. São coisas boas, Nuno. É bom, vais ver. E só veem aí coisas boas. Coisas boas. Com certeza. Então, já viste o que fizeste? Desculpa. E postas uns filhos maravilhosos. Mas filhas também. Recomendamos aqui os teus filhos. Vai tudo correr bem. Vai sim. Não fico assim. Vai tudo correr bem. Claro que sim que vai. Só posso dizer. Para já que tens nos vindo visitar várias vezes. Sim. Óbvio. Para já que tens em montes de queijos e tuas coisas todas, vai tudo correr bem. E depois a televisão vai saber isso. Claro. Vai acontecer. Quem sou eu para dizer isto, não é? És um amigo. Se sabe o para mim, não se vai abrir para ti, que está a buscar há mais tempo. Há mais do que espaço. Um abraço. Vai correr tudo bem. Muito bem. Vai correr tudo bem. Não custa nada. Isto é dormir para o espaço. Obrigado. Muito bem. Calma. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Não. Obrigada. Nós. Vamos lá.